Fala galera do mundo dos Toys, hoje estamos aqui com um brinquedo muito legal da Hasbro Gaming chamado Operando, jogo de habilidade em que você é um médico, idade acima de 6 anos e mais de um jogador, você pode convidar seus amigos ou sua família para jogar com você e ver qual é o melhor doutor então é o seguinte, já clica em gostei, se inscreva no canal aí no botão vermelho que é de graça confira o vídeo completo galera, sem pular, que nos ajuda muito e vamos para esse novo brinquedo muito divertido galera vai gerar diversão, competição, tensão e muitas risadas tire o sapinho da cavidade da garganta do Sam e ajude-o a melhorar muito legal, vem 13 peças, incluindo um elástico, tabuleiro de compinça e instruções para jogar e fazer com que o nosso paciente Sam melhore e sare, beleza? então vou começar a abrir a caixa aqui com vocês let's go! abrindo aqui e ver tudo que vem dentro esse aqui é o nosso paciente Sam olha só que legal aqui são os pontos onde, ó, aqui vai um sininho um sapinho no peito dele uma privada na barriga dele e muitas outras coisas galera aqui a pinça, onde a gente vai tentar pegar todos esses objetos e fazer com que o Sam melhore olha só o nariz o nariz é onde vai acender se você errar para pegar o objeto, certo? é o seguinte, você vai usar essa pinça tentar pegar o objeto se ela do lado bater aqui, o nariz dele vai acender vamos ver o que vem mais aqui, ó vem as peças as pecinhas para tirar tirar e colocar na barriga dele e essas pecinhas aqui mais molengas que são mais difíceis de tirar do paciente aqui as regras, instruções então vou colocar as duas pilhas e ver qual vai ser a reação do nosso paciente vamos ver galera vamos então destacar aqui, ó uma caveirinha vamos ver aonde que vai essa caveirinha aqui, ó vai aqui do lado agora a privada vai na barriga dele aqui tem um sino o sino vai aqui na orelha bem na orelha tem um relógio agora o relógio vai no pulso meu, certinho uma lixeira aqui uma carinha de feliz aqui do lado no ombro, né um cachorrinho olha só um cachorrinho aqui vai no pé o celular vai na mão e tem um pássaro que vai aqui em cima temos também agora os mais molinhos galera esse aqui acho que são os mais difíceis de conseguir tirar vamos ver o que tem aqui ainda, hein uma gosminha aqui vai aqui em cima uva o que é isso aqui? um cacho de uva parece? vamos ver aonde vai isso aqui cacho de uva aqui, ó dentro dele e o sapo tem um sapo que vai bem no peito e tem também o elástico o elástico deve ser bem difícil de tirar, hein olha só colocar o elástico aqui nossa vamos começar, galera e é o seguinte eu só vou fazer um teste aqui porque isso aqui é pra chamar os amigos e a família aí eu vou chamar minha mãe pra jogar comigo, hein vou fazer esse teste aqui e beleza agora aqui, ó e acendeu o nariz dele, hein ó você vai pegar aqui, ó e não pode acender o nariz e ó acendeu, galera então é o seguinte eu vou chamar minha mãe pra jogar comigo que a aventura vai ficar muito mais divertida e a competição tensão e a sorrisada vamos que vamos vamos lá, então tudo funcionando eu coloquei todas as pecinhas nos lugares aqui testando só, ó tá certinho e tô com a minha mãe aqui pra começar o jogo vamos ver quem vai ganhar então é o seguinte começa quem for o mais novo eu sou o mais novo então vou começar vou com a mão esquerda, hein eu acho que eu vou no mais fácil que é o elástico vamos ver e consegui um a zero pra mim agora é a vez da minha mãe vou tentar a gosma acho que vou conseguir também consegui isso um a um vamos lá agora vai começar a ficar difícil, hein eu vou nessa caveirinha aqui, ó vamos lá não pode relar e com a mão esquerda é mais difícil conseguir, hein dois a um dois a um pra mim vamos ver vou tentar o sapinho aqui vamos ver se eu consigo, hein já relou já perdi já perdi relou, acendeu o nariz perdeu a chance vamos lá dois a um acho que eu vou nessa privada vamos ver e nossa, tá essa aqui é difícil, hein virar aqui tá quase saindo e mais um pouco aqui, hein já perdeu também pode deixar agora é comigo está dois a um ainda vou no sapinho de novo acho que o sapinho dá certo pegou pela mão dele e relou, relou acendeu 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 vou deixar o sapinho para ela vou na privada ainda, hein nossa, mas a privada está difícil demais aqui vamos ver já perdeu também minha vez vou tentar até ajeitar um pouquinho a privada aqui está muito difícil espera aí ae vai lá vamos ver o sapinho vou tentar no sapo de novo até conseguir tirar ele pela mãozinha dele você vai conseguir ae empatou, hein dois a dois é, vou tentar na privada mas vamos ver aqui já relei perdeu agora é minha vez agora vou tentar na gosminha não, essa é a uva mas tudo bem a uva vai na uva então vai na uva já relou já relou acendeu então vou na uva também é, vai vamos ver aí nossa essa uva também está difícil vamos lá já relei perdeu é minha vez pode parar tá vamos lá agora vou tentar 2 a 2 ainda 2 a 2 acho que você conseguiu 3 a 2 estou perdendo agora vou na no sorriso isso aqui acho que dá ae 3 a 3 vamos ver vou tentar o passarinho e tá ah, relou relou não consegui eu vou tentar o relógio então vamos lá ah, esse é difícil e relei já perdeu 3 a 3 continua no passarinho até eu conseguir tirar ele tá quase meio dificinho também ele escorrega relou acendeu o nariz do Sam perdeu a vez vou no relógio vai quase consegui 4 a 3 já estou perdendo mas vou 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 empatar vou virar já perdi 4 a 3 vou no cachorro então cachorrinho aqui bem devagarzinho bem devagarzinho consegui 5 a 3 estou ganhando vamos ver tá difícil vou perder mesmo vai no celular que eu acho que dá acho que vai no celular essa vez já perdi já falou então vou vou no difícil vai eu vou na privada que acho que é o mais difícil por enquanto como eu estou ganhando saiu 6 a 3 que vergonha perder desse jeito e relógio já consegui 6 a 3 tem aqui a lixeira que acho que é fácil vou no passarinho que é difícil 6 a 3 e o passarinho aqui ele está ao contrário já perdeu passarinho vai ser muito difícil então vou tentar no celular tá quase já perdi então ó tá faltando só 3 hein eu vou no celular perdeu perdeu é minha vez vou tentar o passarinho de novo vamos ver se eu consigo ai 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 tá quase tá quase 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 ai tá difícil não daquele jeito acho que dá vai hum quase escapa tá quase ah perdeu eu vou no celular de novo que eu não consegui o celular vamos lá hum já relei nem comecei já relei acho que eu vou mudar vou no celular vai tá quase boa consegui 6 a 4 eu vou na lixeira vamos lá devagarzinho com paciência com paciência tá quase boa 7 a 4 agora falta só a ave ai a mais é acho que pega pela asa pegou já tá errada vamos ver aqui e ah tá quase hein tá quase vamos tentar quase 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 vai 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 consegui então foi 3 6 7 pra mim 1 2 4 e 5 então galera dessa vez eu ganhei espero que tenham gostado clique em gostei esse jogo é muito legal operando com o Sam valeu valeu tchau